Você pode me ganhar, é só fazer o que eu mandar Sou a barrigal, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Deixa eu me arrumar Se eu fingir uma estrela, você vai buscar O meu jeito é assim, não reclama Quando quer, bate pé e eu vou ter que aceitar Só assim vou saber que me ama Você pode me ganhar, é só fazer o que eu mandar Você pode me ganhar, é só fazer o que eu mandar Deixa eu me arrumar Deixa eu me arrumar Já vou, já vou Deixa eu me arrumar Já vou, já vou Sou a barrigal, se você quer ser meu namorado Namorado, fica ligado Fica ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Só a barrigal, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Deixa eu me arrumar 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 Você pode me esperar um pouco, quer? Claro, por você eu faço tudo Ah, melhor assim